Prefeito, boa noite. O que é que a Prefeitura pode fazer para ajudar essas pessoas aí? Boa noite, Datrena. Compartilho sempre o seu programa. Olha, quero aproveitar para dizer, estamos sim tomando providências. Teremos noites muito frias daqui para frente. Aliás, é uma frente fria que atinge toda a região sul-sudeste do país e vai penalizar muitas pessoas em situação de rua. Nós vamos abrir amanhã um centro emergencial, chama-se Centro Emergencial de Inverno, no Canindé, para atender 500 pessoas e atender, inclusive, com cama, com colchão, travesseiro, cobertor, com alimentação, duas alimentações, o jantar e o café da manhã e o atendimento a essas pessoas em situação de rua. Isso não é o CTA. Você sabe que ontem nós inauguramos um novo CTA, um centro temporário de acolhimento no Aricanduva. Seria um centro de urgência, né? Seria um centro de urgência. Mais ou menos um centro de urgência. Eu iria sugerir ao senhor que disparasse algumas forças-tarefas aí, ou defesa civil, essa madrugada, que nessa madrugada agora de hoje e a de amanhã vão ser as mais frias dessa próxima semana, com informação do CGE, que, aliás, é um dos pontos da sua prefeitura que trabalha muito bem. O CGE trabalha muito bem. Sempre com informação de enchente, de frio. É verdade. Então, hoje e amanhã nós teremos... Você disse que vai abrir o CTA amanhã, mas disparar algumas forças-tarefas seria uma sugestão de ver essas pessoas que... São Paulo é uma cidade muito grande, cidade que é... Cabe em várias cidades, até país, cabe aqui dentro. Mas, na medida do possível, se pudesse hoje disparar forças-tarefas aí, contar com a ajuda civil, da defesa civil, porque senão vai morrer gente, viu, prefeito? Se não morrer, vai ficar muito ruim, viu, prefeito? Atena, a defesa civil já está acionada e nós temos já uma distribuição hoje programada de 5 mil cobertores. 5 mil cobertores de qualidade. Não são cobertores desses que apodrecem nas mãos ou esfarelam, como já foi distribuído no passado. São cobertores de qualidade, aliás, doados pela empresária Luísa Trajano, a nosso pedido. Então, a defesa civil já tem essa missão de promover a distribuição hoje, agora, a partir de agora, das 19 horas, a distribuição desses cobertores e o atendimento a essa população em situação de rua. Amanhã, a abertura desse espaço no Canindé, com conforto e com atendimento, inclusive, de refeição. E acelerando os outros projetos do CTA, como esse de ontem, que atende 260 pessoas, somando com o anterior da MOCA de 250, são 510 pessoas acolhidas. E vamos continuar nesse ritmo e pedindo o apoio também das pessoas. Os que estão nos ouvindo, nos assistindo, acompanhando o Brasil Urgente aqui pela Band, em São Paulo, mais especificamente, podem procurar a defesa civil, podem oferecer cobertores, de preferência novos, se for possível, evidentemente. E, basicamente, também, água mineral para essas pessoas, porque elas vão para o acolhimento, e refeições quentes nas empresas que produzem essas refeições, também podem entrar em contato conosco, ou através do 156, que é a forma mais fácil e rápida de atendimento pela Prefeitura de São Paulo. Temos duas secretarias envolvidas, a Secretaria de Segurança Urbana, que coordena a defesa civil, e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E, perdão, a terceira também, a Secretaria de Direitos Humanos. Três áreas mobilizadas para atender a população em situação de rua, para suportar as baixas temperaturas, como você mesmo observou, de hoje, amanhã e depois de amanhã, também teremos temperaturas muito baixas, até lá em São Paulo. Bom, era esse o nosso objetivo, que a Prefeitura ajudasse. Essas pessoas não sabiam do CTA. Hoje, eu estava dizendo, viu, Prefeito, que tem muita gente boa, né? O bem ainda é maioria. Tem muita gente que sai por aí, ONGs e tal, às vezes até o cara sozinho, o casal e tal, sai distribuindo bagasalho, o sopão. Tem muita gente boa. Eu acredito ainda no Brasil, porque o bem é maioria. O bem ainda é maioria. É por isso que eu acredito no Brasil. E tomara que essas pessoas também, tomara não, tenho certeza, que essas já se dispõem a ajudar mesmo, porque se preocupam com o ser humano. Que, normalmente, quem mora na rua passa como invisível, vira uma pessoa invisível. Ah, ninguém quer saber e tal, mas tem muita gente de bom coração que ajuda. Prefeito, essa era a notícia que eu queria ouvir, nada mais do que isso. Agora, uma outra, tem alguma notícia para o senhor dar aí, em primeira mão, ou não? Não tem. Antena, a boa outra notícia é que as pessoas que estão sendo recebidas, abrigadas nos CTAs, estão recebendo treinamento profissionalizante num prazo limite de três meses. Elas já recebem o emprego, carteira de trabalho, toda a documentação, certificado de alistamento militar, título de eleitor, e emprego garantido, num prazo limite de 90 dias. Ou seja, aquelas que são acolhidas e vão para os CTAs, recebem ali um tratamento, um treinamento de estabilização emocional, através da rede Cidadã, na sequência, treinamento profissionalizante e, logo após, o emprego. Passado esse período, recebem também, num prazo de 60 dias, no limite de 90, o aluguel social, para que elas tenham também a oportunidade de, ao saírem do CTA, do Centro Temporário de Acolhimento, ou do Espaço Novo, que é a denominação dos antigos albergues, tenham a oportunidade de resgate de vida, e vida com autonomia, inclusive para comporem novamente as suas famílias e serem reinseridos na sociedade. Não é apenas dar o acolhimento e o atendimento, ainda que emergencial, mas é o sentimento de dar a elas o resgate da cidadania. Ontem eu fiquei particularmente feliz da Tena com a inauguração desse novo CTA. Fizemos em 35 dias, colocamos de pé, sem um centavo público, doação de empresas privadas e de pessoas que, como você falou, generosas, algumas até que pediram sequer para serem mencionadas, porque fizeram isso, porque tem bom coração. Sua observação é absolutamente procedente, por isso que eu fiz aqui um apelo também às pessoas que estão acompanhando, assistindo o seu programa, se puderem ajudar, essa ajuda é bem-vinda, ainda que seja para doar um cobertor, mas é um gesto positivo e que merece o nosso aplauso. Olha, prefeito João Dória, muito obrigado, tomara que dê tudo certo para essas pessoas aí, mesmo com ajuda, vão enfrentar dificuldade dessas madrugadas frias, está um frio terrível, mas de cortar, inclusive, o coração, de saber que essas pessoas estão expostas a esse frio aí, às vezes não tendo o que comer, tomando aquela cachaça ruim, para poder sobreviver, e olha lá como. Prefeito João Dória, um abraço, muito obrigado por ter participado aqui do Brasil, gente. Obrigado. Tena, muito obrigado. Nós é que agradecemos a você pelo cuidado, pela iniciativa e também pelo sentimento humanitário que você dá ao seu programa e às suas atitudes. Um abraço, uma boa noite.